É tudo nosso Se não for nós confia Olha a troca do menino nas pinta Põe no beco Eu vou fundem con tiecadela No beco Vai me mamar nas dizgreta No beco Levanta saia, fote do pelo No beco da favela Me mamarei dizgreta No beco, no beco, no beco da favela Põe peco Eu vou fundem con tiecadela No beco Vai me mamarei dizgreta No beco Levanta saia, fote do pelo No beco da favela, me mama na indiscreta No beco, no beco, no beco da favela No beco, vai me mama na indiscreta No beco, levanta a saia, fode no pelo No beco da favela, me mama na indiscreta No beco, no beco, no beco da favela No beco, no beco, no beco da favela É tudo nó Se não for nas colchinhas Olha a troca do bebê de menino na fila